Andréia Mel Vivo nessa solidão Essa dor que não passa Eu vou curar essa paixão Não quero mais ficar sozinha Vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga E ser feliz com um novo amor Sofri Chorei demais por você Agora acabou Vou tentar te esquecer Sei que dói demais O amor é mesmo assim Eu vou superar Isso não pode ser o fim Não quero mais ficar sozinha Vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga E ser feliz com um novo amor Não quero mais ficar sozinha Vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga E ser feliz com um novo amor Não quero mais ficar sozinha Vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga E ser feliz com um novo amor Não quero mais ficar sozinha Vou procurar um grande amor Esquecer a paixão antiga E ser feliz com um novo amor 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma